A mais agora sobre eleições na Venezuela, a missão de observação eleitoral conhecida como Mói revisou as atas de votação das eleições presidenciais da Venezuela e confirmou a vitória de Edmundo Gonçalves contra Nicolás Maduro. A plataforma, constituída por organizações da sociedade civil para a observação da integridade eleitoral, fica na Colômbia. Na análise, a Mói checou a veracidade das atas por meio da verificação manual de 100 documentos. É isso aí, meu povo. E agora? E agora, Barbudinho? E agora, Verde? O que vocês vão fazer depois de tantas provas, tantas coisas comprovando a derrota do Verde? Verde, entrega. Foge, Verde. Dá no pé, porque se você ficar por aqui, o negócio vai azedar. Vai ficar por aqui não, né? Ficar por aí. Vai azedar o pudim para o seu lado, Verde. As autoridades... Será que vão atrás do Verde? São as autoridades de outros países, né? Porque o Verde está num beco sem saída. O Barbudinho, pior ainda, né? Será que a Rede Global está anunciando tudo isso? Eu duvido muito. Então, já quero deixar os créditos ao Revista Oeste. Pedir a você que não é inscrito aqui no nosso canal, botão abaixo, inscrito, inscreva-se, amassa o dedão no like e vamos juntos assistir mais um vídeo. Para a contagem, considerou aproximadamente 22 mil registros e confirmou a vitória de Gonçalves em todos os estados do país, com 67,2%, enquanto Maduro teria menos da metade dos votos de seu opositor, 30,4%. A mesma margem de votos a favor de Edmundo Gonçalves foi registrada na análise feita pelo jornal americano The Washington Post. A publicação extraiu e analisou dados de cerca de 24 mil folhas de contagem que foram escaneadas e publicadas online pela oposição. Os dados mostram que Gonçalves obteve 67% dos votos contra 30% de Maduro. E hoje, o Tribunal Supremo da Venezuela faz por ordem do ditador Nicolás Maduro uma verificação da eleição. A corte informou que o prazo para a conclusão dos trabalhos é de 15 dias, podendo ser prorrogado. Bom, Ana, o que mais? Estamos aqui falando das eleições da Venezuela, mais um capítulo, mais um desdobramento. Agora, essa plataforma colombiana reconhecendo a derrota de Maduro, que se junta ao Centro Cárter, que foi uma entidade internacional que atuou como observador nas eleições, mas que também confirmou a derrota de Nicolás Maduro, assim como mais de 80% das atas que foram divulgadas, disponibilizadas pela oposição, que também confirmam a derrota de Nicolás Maduro. Quer dizer, a farsa vai ficando cada vez mais e mais evidente. Agora, a questão é, fica esse impasse em relação ao resultado das eleições. A população está com medo, a repressão está muito forte, a gente vai comentar a respeito logo mais. E dá uma situação insustentável, né? Essa que é a questão. Insustentável. E o que o ditador tem para dizer é pedir à população para deletar, para apagar o WhatsApp. É impressionante, Paula. Agora, que coisa, né? Verificação manual. Verificação manual, ou seja, votos auditáveis manualmente, e o mais importante, sob escrutínio público. Que coisa, não? Porque, como você mencionou, Paula, a oposição apresentou as atas, né? Disse que, e mostra, não apenas a checagem confirma, mas a oposição mostra, as atas que comprovam a vitória de Gonzalez. Maduro, até agora, não apareceu nem com as atas verdadeiras, nem com outras, nem nada. Não tem ata nenhuma. Até agora, só tem discurso inflamado e, como eu disse, pedindo para apagar o WhatsApp, porque esse povo que gosta de política e que quer defender a democracia, isso é um problema. Na Venezuela, onde tem um ditador, no Brasil, esse povo que luta pelos seus direitos e luta pelo respeito à Constituição, é um problema para ditadores e projetos de ditadores. Então, Paula, agora a gente aguarda também o pronunciamento oficial do senhor presidente Luiz Inácio Lula da Silva, porque até agora só o PT deu aquela declaração, né? O diretório do PT, a Gleisi Hoffman, mas é o que comentamos ontem. Aquela nota do PT, ela não foi simplesmente colocada de maneira oficial, publicamente, sem o aval do Lula, sem o aval do chefe, do cabeça, né? O Lula, agora, ele precisa responder, não como presidente e o cabeça, a cabeça, o cérebro e o coração do PT, mas como presidente do Brasil. E agora, ele vai ter que se expor, porque ele não tem mais como se esconder. Ele não tem mais como fazer meio de campo com Maduro, né? Hoje comentaram que Lula faria uma reunião com Maduro, com Colômbia, com outros países, não tem mais como se esconder. Ou ele mostra, ou ele afirma o que o mundo livre, o que o mundo livre, não Nicarágua, Cuba, essa turma aí, amiga do Lula, ou que ele afirma o que o mundo livre viu, ou seja, fraudes pesadas, claríssimas na eleição da Venezuela, ou ele assume de vez o lugar no sofazinho junto com ditadores, porque o senhor Geraldo Alckmin já mostrou, né? Aqui esse governo veio para ficar do lado, literalmente, né? Do lado, sentadinho do lado ali, de líderes de grupos terroristas. Agora, só para fazer uma rápida pincelada no outro assunto sobre o Celso Amorim, lá no evento do Gilmar Mendes, que coisa, né? Fala-se tanto agora de Celso Amorim, assessor para assuntos internacionais do Lula. O senhor Gilmar Mendes tem um ex-assessor para assuntos internacionais da Presidência da República, que está preso até hoje, Felipe Martins. Este assessor para assuntos internacionais da Presidência da República no Brasil, já provou a sua inocência. O senhor deveria estar preocupado com as leis e não com política. E a líder da oposição, a Nicolás Maduro, Maria Corina Machado, denunciou por meio das redes sociais que sua chefe de campanha foi presa pela ditadura chavista. Um vídeo divulgado nesta quarta-feira pelo Comitê de Direitos Humanos do Partido Vente Venezuela mostra o momento da invasão ao local onde estaria Maria Oropesa. Já as Forças Armadas reiteraram ontem o apoio ao ditador. Numa transmissão ao vivo, ao lado dos comandos das Forças de Segurança e da Polícia, o ministro da Defesa, Vladimir Padrino Lopes, reafirmou lealdade absoluta do Exército a Nicolás Maduro Piotto. Eu quero ouvi-lo, queria trazer aqui também, hoje saiu uma entrevista da Maria Corina Machado ao jornal O Globo e aí perguntaram o seguinte a ela, a senhora pediria ao governo Lula que analise as atas em poder da oposição? Porque Lula disse que está aguardando a apresentação das atas para poder se posicionar sobre o resultado das eleições. E ela disse o seguinte, aspas para a Maria Corina, podemos entregar as atas eleitorais ao governo do Brasil e a qualquer outro governo do mundo que quiser constatar a validez do que temos, que obriguem o regime a entregar as suas atas. Essas atas seriam a prova da fraude, as nossas são a prova da vitória de Edmundo Gonçalves, fecho aspas aqui para a Maria Corina Machado, que está disponibilizando as atas, inclusive, para o governo brasileiro. Atas que estão públicas, como você leu há pouco, está ali, o Washington Post checou, essa organização colombiana checou, chegou ao resultado que a oposição venezuelana está dizendo desde o domingo da eleição, desde a segunda-feira, logo após o domingo da eleição. O problema é que o governo Lula não quer essas atas, talvez, quer as atas que o Maduro vai entregar para comprovar a fraude. Para comprovar a fraude, não. Para fazer valer a fraude. Porque a fraude está comprovada justamente nestas atas. As reais, as de verdade. A posição do governo brasileiro, não dá para ficar pior, mas eles estão tentando. Porque não tem mais nada a fazer, a não ser reconhecer o óbvio, como o mundo está fazendo. Mas o Brasil escolheu, o governo Lula escolheu colocar a imagem do Brasil no pior lado da história contemporânea, deste momento. A história que estamos fazendo agora, nós estamos do lado de quem acha que a culpada é a Ucrânia, quem acha que o culpado é Israel por ter sido invadido, que são as vítimas de Israel que são culpadas pelo atentado que sofreram, pelas mortes que foram causadas à população. E que sim, que o Hamas é vítima de tudo. Que o Hamas é alguém que precisa ser levado a sério, embora tenha lá no seu estatuto a eliminação do Estado de Israel. Quer dizer, nem isso basta. Vamos lá, vamos pegar algumas coisas que são mais simples. O governo consegue franquear apoio, o governo Lula franqueia apoio ao Hamas que tem lá no estatuto escrito. Sem nenhuma dúvida, sem nenhum problema de tradução, porque tradução nesse governo é um problema, né? Mas vamos lá, não há problema. Que quer eliminar o Estado de Israel. Mesmo assim, o governo faz ponderação. Ah, não, mas talvez não seja isso. Todo mundo sabe que a Rússia invadia a Ucrânia. Não, mas o Lula acha que, na verdade, são dois culpados. Quando não quer, dois não brigam. E que podia resolver numa mesa de boteco. É esse o governo que vai reconhecer uma eleição da oposição na Venezuela, tendo a amizade que tem e sabe-se lá quais interesses mais tem guardados ali na Venezuela com o Nicolás Maduro? Não dá pra esperar isso. Eu ficaria surpreso, e confesso, muito feliz que mudasse de opinião. Aliás, em nome do meu país. Eu tô preocupado com a imagem do Brasil. Não tô preocupado com a imagem do governo Lula. Esse é o problema dele. O problema é o quanto que ele coloca o Brasil num lugar errado do mundo, do lado errado do mundo hoje. E isso compromete os brasileiros como um todo e a imagem do país por muito tempo. Eu vou citar aqui um caso que parece distante, mas não é. No governo Sarney, por um problema de dívida externa, de problemas econômicos, nós decretamos a moratória. Aquela moratória até hoje implica na nota do Brasil. Por exemplo, pra investidor. Porque, imagina um investidor em outro lugar do mundo e fala, mas esse país decretou uma moratória. Claro, você não pensaria o mesmo sobre um país que você conhece pouco que decretou uma moratória. Agora vamos pro plano internacional. A imagem do Brasil era a imagem lá da formação da ONU, da criação do Estado de Israel. Era essa a imagem da diplomacia brasileira. Hoje não. A diplomacia brasileira é similar ao que pode ser de pior no mundo, não porque seja ruim, mas porque as escolhas do Itamaraty e do governo Lula colocam o Brasil no lado errado da história. Quanto tempo isso vai durar pra imagem brasileira? Isso custa. Mas não custa ao governo Lula, custa aos brasileiros. Esse é o ponto. E o cenário político na Venezuela resultou no aumento da imigração de cidadãos venezuelanos aqui no Brasil. Segundo o Exército Brasileiro, desde o início dos conflitos violentos entre forças policiais e manifestantes descontentes com o resultado das eleições, houve aumento na infiltração estrangeira na fronteira com a Venezuela, especialmente nos estados do Amazonas e de Roraima. Segundo o governo federal, mais de mil municípios brasileiros registram a presença de venezuelanos. O processo imigratório cresce desde 2019, quando o atual ditador impôs a sua reeleição. Hoje, Silvio, havia a expectativa de uma conversa entre Lula e o ditador Nicolás Maduro por telefone sobre a crise sobre as eleições na Venezuela, mas, segundo Celso Amorim, em entrevista à Globo News, ele disse que, por enquanto, por hora, o governo brasileiro não vai manter contato com o Nicolás Maduro. Vou repetir a expressão que utilizei agora há pouco. Morosidade que tem método. Eles estão ganhando tempo. A emissora que você acabou de citar, a Globo News, não só entrevistou o Celso Amorim, de uma forma para que ele ficasse bem à vontade, sem perguntas incômodas, como também uma das jornalistas, durante o seu programa hoje, ela disse assim, abre aspas, o Lula não sabia do que estava acontecendo, não sabia dessa nota do PT. Há um desconforto visível, Paula. Nós falamos sobre isso ontem, quando citamos a expressão do Lula no Chile, a questão de estar ao lado do Boric, o presidente chileno, que não chancela a forma como a diplomacia brasileira está agindo em relação à Venezuela, não compactua com o que o Brasil está fazendo. O Lula, a segurança dele afastando uma jornalista e Santiago para não ter de responder a uma pergunta incômoda. A assessoria de imprensa nessa emissora faz assessoria com dinheiro da Secom, muitos milhões da Secom, segundo divulgado pelo site Poder 360, tentando, de uma forma, achar um caminho. Eles estão ganhando tempo para tentar achar um caminho para que o Brasil se posicione. Mas eles não têm a menor ideia do que eles vão fazer. Porque o Brasil tem, de alguma forma, um rabo preso com a Venezuela, que ninguém sabe para além da questão ideológica. Claro, é um bloco, é um amigo, mas existe alguma coisa que ninguém consegue entender. Não sei se o 1,5 bilhão de dólares, 1,5 bilhão de dólares de dinheiro que foi despejado na Venezuela desde 1998, na ascensão do chavismo, com grande destaque, depois que o PT chega ao poder por meio do BNDES, e hoje o calote bate 800 milhões de dólares. Já citei aqui para onde foi o dinheiro. A Lava Jato descobriu que o dinheiro foi para obras que não aconteceram, tocadas por um cartel de empreiteiras corruptas. Bom, pessoal, é isso aí, meu povo. Barbudinho, a cada dia que passa, mais preso em uma sinuca de bico, né? Não tem para onde o Barbudinho escapar, não tem para onde o Barbudinho fugir. Ele está naquela sinuquinha de bico, naquele beco sem saída, né? Bom, a advocacia geral da União... E agora, Barbudinho, o que será, hein? O que acontecerá com El Barbudito? Será que El Barbudito vai reconhecer o atual, o verdadeiro campeão ou El Barbudito vai ficar fugindo dos resultados, fugindo da verdade, igual o capiroto foge, aquele ditado, né? Foge da cruz. Qual será a atitude do El Barbudito? Rapaz, eu tenho mais medo do Barbudito do que do verde, hein, galera? O Barbudito é muito mais avançado que o verde. As narrativas do verde, nenhuma pegaria aqui no Brasil, hein? Ele é muito mais burro. Meu pai, amado. O verde é muito mais bobó-cheira-cheira que o Barbudinho, né? Eu achar que o Barbudinho era bobó-cheira-cheira, desprovido da inteligência. O cara falar que o rap-zap quer controlar a mente das pessoas, que o Elon Musk, né? Como diz ele lá. O Elon Musk quer dominar a Venezuela, o não sei o quê, imperialismo estadunidense, blá, blá, blá. As pessoas caem naquele discurso, ninguém cai, todo mundo aplaudiu ele. Aí você foi olhar lá, saiu. Foi olhar os números de pessoas que desinstalaram o aplicativo. Ninguém desinstalou. Só ele desinstalou ali, na hora que ele voltou para a casa dele de novo, na hora que ele escondeu o celular aqui de novo, ele já estava aqui, ó. Baixar a tapita novamente, né? Já estava baixando novamente. Ninguém é besta de cair numa boboquice de uma narrativa dessa, né? Então, acredito eu que vai ser difícil o Barbudinho compactuar com ele. Compactuar ele já compactua, né? Vai ser difícil ele aceitar, né? Essa, a verdade que o cara lá perdeu. Seu amiguinho foi derrotado. Existe muitos filhos de Barbudinho aqui em ONU. E vai falar, uai, Barbudinho, como assim? Você nos enganou mais uma vez? Não estou acreditando, Barbudinho? Como você não reconhece conhece a derrota do verde que perdeu, Barbudinho? Eu não acredito, Barbudinho, que você traiu o povo mais uma vez. Você falou no vídeo, Barbudinho, que não ia trair o povo, não ia enganar o povo mais uma vez. Eu não vou enganar o povo mais uma vez. Quase chorando, Barbudinho. Tinha tomado algumas, mas você falou que não ia nos enganar mais uma vez e nós caímos novamente. Por isso que nós somos chamados de INONU. Os jumentinhos do Barbudinho. E agora, como vai ser, né? Como serão aí as narrativas dos jumentinhos do Barbudinho? E olha essa aqui. Nova lei proíbe deixar animais sozinhos por mais de 48 horas presos em correntes. presos ou por 48 horas ou presos em corrente. Espera aí. Não pode ficar preso em corrente? Será que eu entendi direito? Nova lei proíbe deixar animais sozinhos por mais de 48 horas ou presos em corrente. Por quê? As ideias. Não pode deixar o cachorro preso em corrente? De onde tirar esse... Ai, 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 ai. Deixar sozinho? Beleza. Entendo, né? Bichinho. Espera aí. Mas se você deixar comida pra ele lá e água? 48 horas de comida e água. Tá tudo certo. Pra mim tá tudo certo, né? 48 horas. Água, comida de boa. Suave na nave. Agora preso em corrente. Até 48 horas eu acho que dá. Se tiver comida... Se tiver comida, você pode deixar uma semana, né? Só de alguém lá, ó... Você vem aqui, coloca a ração aqui pra mim, coloca a água aqui. O povo, o ser humano, tá... Tá fracassou. Fracassou, né? Se fosse nova lei, proíbe o bandido de ter arma, proíbe a pamonha, 40 e tantas gramas de pamonha. Beleza. Mas não. Mas não, né? Quer complicar a vida das pessoas. Óbvio, gente, que tem pessoas, né? Tem exceções. Existem exceções, né? Não vou... Não pode se generalizar por exceções. Tem pessoas cruéis. Como em toda área tem. Mas isso aí pra mim é a batifaria, né? Incorrente? Ah... Aí não. Aí é demais pra mim. Não pode deixar o cachorro preso em corrente. Vai uma visita na sua casa, você tem que mandar a visita embora, porque o cachorro é mais importante que pessoas. Beleza. Temendo ser preso, Gonzales não comparece à tribunal da Venezuela após convocação de candidatos. Óbvio, né? A convocação era somente para que o cara fosse preso. Bobo ele não é, né? É chegar lá todo sorridente. Aquilo, as provas. Aí os caras tomam aqui sua prova algemona no braço e nunca mais veriam o cara.